Olha, nem o leão está livre dos golpistas, gente. A Receita Federal alerta para um golpe na restituição do imposto de renda. É mole, minha gente? Eu vou conversar agora com o Jorge Martins, que é auditor fiscal da Receita Federal, e vai trazer o alerta para a gente. Jorge, muito obrigada pela disponibilidade de sempre nos atender aqui para trazer essa prestação de serviço, né? Como que é esse golpe? Bom dia para você. Bom dia, Manoela. Bom dia a todos. Pois é, na verdade, nem a Receita Federal está escapando disso, né? Tem muita gente que realmente está encaminhando e-mails, mensagens para os contribuintes, né? Tentando, de alguma forma, expor o computador ou o celular da pessoa a essas pessoas de má fé. O que está acontecendo, Jorge? A gente sabe que agora é o período de restituição do imposto de renda. Eu te confesso que eu estou um pouco perdida nas datas, nós já estamos em maio. Já teve alguma parcela de restituição, já? Não, não. A restituição, na verdade, o primeiro lote vai ser agora dia 31 de maio, né? O primeiro lote. E é bom salientar que essas pessoas que recebem, que indicaram a conta através do PIX, da chave PIX, para receber a restituição, essa chave, ela obrigatoriamente tem que ser o CPF da pessoa. Portanto, a Receita Federal não manda nenhuma mensagem para as pessoas referentes à questão da restituição do PIX, né? O que está acontecendo é que as pessoas estão recebendo, dão mensagens aí, dizendo que a Receita Federal está disponibilizando já através daquele link a sua restituição. Isso não é verdade. A Receita Federal vai depositar, vai acreditar na conta bancária da pessoa através daquela chave PIX, mas não tem restituição diretamente de outra forma. Tá bom. Então, a pessoa que receber, essas mensagens que estão chegando, são por mensagem de celular ou por e-mail também? Como que essas mensagens estão chegando, essas de golpe? Elas estão chegando de todas as formas, principalmente por e-mail, né? Agora, a Receita Federal orienta o seguinte, a Receita Federal não envia nenhum e-mail ou mensagem para a pessoa sem a prévia autorização da pessoa. E quando envia, a pessoa tem que observar as seguintes situações. Sempre vai haver o CPF e o nome da pessoa na mensagem, né? A Receita Federal não vai colocar nenhum link para a pessoa ser direcionada para alguma página. No máximo, a Receita Federal vai orientar essa pessoa a acessar por seus próprios meios o ECAC, né? Que é o portal da Receita, através do código de acesso, do certificado digital, então através da conta GOV-BR. Jamais vai indicar que a pessoa clique em algum link. Tá bom. Então, a pessoa que receber, olha aqui, você que está nos acompanhando, pelo amor de Deus, o Jorge está fazendo o alerta. Pode chegar por mensagem de celular e principalmente por e-mail. Não acesse link que chegue com e-mail de Receita Federal. Quando a Receita manda algum e-mail, ela manda com a autorização da pessoa que pode receber e-mail, a pessoa autoriza e vem sempre com os dados da pessoa. Ou seja, Jorge, pode ser, acontece sim da Receita mandar e-mail, mas sempre dessa maneira que você falou. A Receita encaminha de uma maneira para que a pessoa acesse, por conta própria, o site ali da Receita, né? O sistema da Receita. Exatamente isso. A Receita Federal, ela só encaminha para a pessoa acessar as informações necessárias. Ela não vai colocar nenhuma informação necessária também na própria mensagem. Vai só encaminhar. Mas não encaminha por link. A pessoa tem que acessar o sistema da Receita pelos próprios meios, né? Entendeu? Acessar a conta GOV-BR e ali, através do código de acesso, adentrar ao banco de dados da Receita Federal. Combinado, então, Jorge. Obrigada, viu, pela orientação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Não adianta, né? A bandidagem tenta de toda maneira aplicar golpe e fazer novas vítimas. Então, está aqui o nosso alerta para toda a população. Obrigada, Jorge. Boa semana para você. Boa semana para você.